O que é o chocolate para fazer o nosso bolo de pote prestígio? Nenhum deles precisa cozinhar, tá bom? Nem bater na batedeira, é super fácil de fazer mesmo. Então, para o nosso recheio de coco, os ingredientes que a gente vai precisar são 180 gramas de leite em pó, que é o equivalente a 7 colheres, 7 colheres assim, ó, bem cheias, bem cheias mesmo. Vocês estão comentando, pessoal, porque não apareceu nenhum comentáriozinho para mim. Deixa aí os comentários para ver se aparecem. Nadinha de nada. Aí são 120 gramas de coco. Esse coco que é raladinho mais grosso, sabe? Coco flocado. Pode ser o seco ou pode ser o... como chama? Natural? Não sei o nome correto. Aqui é coco fresco, né? Aí são 7 colheres também, só que o coco daí é uma colher mais rasinha, porque ela não fica alta a colher, né? São 7 colheres, é o equivalente a 120 gramas, tá? Não está aparecendo nenhum comentário, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí que depois eu vou estar respondendo então, tá? Uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Isso para o nosso recheio de coco, tá? Aí depois para o chocolate, então vai ser 200 gramas de chocolate nobre para 200 gramas de creme de leite. São esses dois recheios que a gente vai estar utilizando. Eu uso pão de ló de chocolate e eu uso ele assim, ó, raladinho, tá? Essa é a minha receita, está lá no canal, mas você usa a massa que você costuma usar aí nos seus bolos confeitados normalmente, tá bom? Está dando para entender? Não apareceu nadinho aqui para mim mesmo. Mas eu já vou estar fazendo para não ficar enrolando muito tempo, né? Depois, se tiver alguma pergunta, eu respondo depois, então, porque não apareceu nadinho aqui. O recheio de coco, então, deixa eu colocar mais para cá. A gente só vai misturar os ingredientes, 180 gramas de leite em pó. O leite em pó da sua preferência, não tem necessidade de ter o leite em mim. Eu uso o leite em pó da marca Frimesa, é muito bom. Tem várias marcas bem boas aí, o importante é você estar testando sempre para ver a qualidade, né? Tem algumas marcas que não são tão conhecidas e tem uma qualidade bem boa. Então, eu uso da Frimesa, são 7 colheres bem cheias, tá? O equivalente a 180 gramas. E 120 gramas de coco flocado, raladinho mais grosso, tá? Pode ser o fresco ou pode ser o seco. É uma pena que não está aparecendo comentário nem nada aqui. Ou vocês não estão comentando, pessoal? Comentem aí, compartilhem, por favor. Uma caixinha de leite condensado, que são 395 gramas. Eu também uso da marca Frimesa. Você usa a marca que você tem costume de usar. Eu ainda estou pegando o jeito com as lives, tá? Se fizer alguma coisa errada, não reparem. Uma caixinha de creme de leite. O creme de leite eu gosto de usar essa marca aqui. Ela indica que tem 20% de gordura e tem realmente 20% de gordura. Porque tem algumas que está descrito na caixa, mas não são bem molengas, assim. Não tem os 20%. Essa marca então é muito boa. Mas também você usa a que você costuma usar. São apenas esses quatro ingredientes para o nosso recheio de coco. Esse recheio que a gente vai fazer, ele vai dar mais ou menos oito potes. Você usa esse pote de 250 ml, tá? Aí é só misturar. Mistura bem, que a parte do coco já vai estar pronta. Tá dando para ver? Não estou vendo comentário nenhum, então complica. Uma pena isso. Só misturou. Esse recheio é o mesmo que eu uso nos bolos confeitados. Só que daí para confeitar a gente tem que deixar parado aí 12 horas para ele pegar uma consistência. No bolo de pote a gente já pode usar agora mesmo. O de coco já está pronto. Muito fácil de fazer, não é mesmo? Agora a gente vai fazer a parte de chocolate. Porque prestígio, prestígio só é prestígio se tiver chocolate, não é mesmo? Então são 200 gramas. Eu sempre costumo dizer nos meus vídeos, mas para quem ainda não sabe, quando vai fazer uma ganache o ideal é chocolate nobre. Porque o chocolate fracionado tem bastante gordura, então quando a gente coloca o creme de leite acaba acentuando aquele sabor gorduroso. Então para ganache é bom que seja chocolate nobre, tá? Eu estou usando o da Melkin. É uma marca muito boa. Eu uso o Blend. Eu coloco no micro-ondas 30 segundos, sempre de 30 em 30 para o chocolate não queimar. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, porque não está aparecendo nadinha aqui para mim. 30 segundos, abre e mexe bem. E volta lá para o micro-ondas mais 30 segundos, tá? Sempre de 30 em 30. Seja para recheio ou seja para as casquinhas, sempre colocar de 30 em 30 o chocolate no micro-ondas, ou se for uma quantidade menor em menos tempo, tá? Sem comentário ruim, que eu fico falando sozinha, né? Depois eu vou ver cada comentário e respondo daí no momento. Depois de pronta, no caso, eu respondo, tá? Porque agora não está aparecendo, infelizmente. Mais 30 segundos, mexe bem. São só 200 gramas, a gente derrete bem rapidinho. Compartilhem para mim o vídeo, por favor. Vamos levar mais 30 segundos, daí já vai estar derretido. Pronto. 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 Mais 30, já vai estar bem derretidinho, mistura bem, mexe bem, para terminar de derreter. É uma pena mesmo esses comentários não aparecerem. E eu não tenho um outro celular para olhar em outro, eu só tenho esse mesmo. Sou pobre, gente. Ai, complica. Agora a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite, então, 200 gramas, tá? É a marca de sua preferência, mas eu gosto muito de trabalhar com essa marca aqui. Mas não ganho nada para fazer propaganda, não. Eu falo porque é boa mesmo, tá? Mistura bem de novo. Isso é a nossa ganache, né? Para bolo de pote, então, eu faço 200 por 200, que fica uma ganache bem cremosa, né? Não fica muito firme. Quando eu faço para bolo confeitado, então, eu coloco 350 gramas para 200, que daí fica mais firme, né? O bolo de pote pode ser mais molinho. 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Já está pronto o nosso segundo recheio. E agora a gente vai para a nossa montagem. Esse chocolate eu gosto de usar, para quem me acompanha já sabe, eu gosto muito de usar saquinho. É mais fácil da gente colocar nos potes. E em tudo, nas trufas, nos bombons, tudo que vai recheio, eu gosto de usar um saquinho. Para ser mais fácil de manusear. Como eu uso a massa, assim, bem raladinha, assim, moidinha, aí eu não molho ela, tá? Porque ela vai se misturar no recheio e já não tem necessidade de colocar uma calda. Mas se você quiser colocar uma calda, pode colocar aí um leite com leite condensado, né? Um chocolate. Leite com chocolate, no caso, né? Eu vou estar montando, então. Dá para ver aí. Deixa eu só ajustar um pouquinho, para ficar vendo mais de perto. Aí eu coloco uma camadinha de massa, assim, bem raladinha. E uma camada do recheio de coco. Esse eu não coloquei no saquinho por causa do coco é flocado, né? Daí, às vezes, ele não sai no buraquinho do saquinho. Então, aí você põe com a colher mesmo. Mas tudo que dá, eu uso o saquinho. É uma benção na cozinha. Coloca bem generoso, porque esse creme é muito gostoso. Aí, coloca, ó. Você vê, como ele se mistura, já mistura na massinha, então, por isso, eu não uso caldo, tá? Se você preferir ainda usar caldo, pode usar igual. Uma calda meio neutra, assim. Mas eu não uso, não tem necessidade. Aí, coloca mais massinha. E atrapalhada que já jogou massa dentro do creme, porque eu sou muito atrapalhada mesmo. Coloca. Esse pão de ló é bem gostoso, então, pode colocar bastante. Massa gostosa. Vai mais recheio nos bolsos de pote do que massa, né? Mas essa massa é bem boa. Posso colocar sem medo. E daí, agora, o chocolate, né? Estão conseguindo acompanhar? Pra quem tá chegando agora, eu não estou conseguindo ver nenhum comentário. Então, peço desculpas aí que eu não estou conversando com vocês, porque eu não estou vendo o que vocês estão comentando. Aí, coloca uma camada generosa do nosso chocolate. E aí, a gente finaliza com coco flocado. Eu coloco assim esse pacotão. Eu uso bastante, muito bom. Tudo que vai coco é gostoso, né? Coco, chocolate... E olha aí. Que delícia. Vou montar mais um. A montagem é super fácil, né? Se você preferir, também pode fazer os discos de chocolate, tá? Da massa, no caso, né? Eu prefiro assim. Massa bem moidinha, tá? Cada um faz da maneira que achar melhor. Pode colocar um disco, depois o recheio põe o disco também. Então, a gente coloca a massa de pão de ló. Usa aí a massa que você tem costume de usar. Se quiser, a minha massa está lá no canal. Também pode dar uma olhadinha lá. A Adriane também tem várias massas bem legais lá no canal dela. Aí, coloco o recheio de coco. O nosso recheio de coco. Quem chegou agora, foram uma lata de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 180 gramas de leite em pó. E 120 gramas de coco ralado. E só mistura. É o leite em pó que vai fazer o nosso creme ficar consistente depois, tá? Colocou de coco. Eu faço uma massa mesmo, tá? Pessoal, não reparem não, que eu sou muito atrapalhada. Aí, coloca de novo a massa. Se quiser molhar, molha. Mas, olha, ela já se mistura lá no creme. Então, ela vai pegar a umidade do próprio recheio, tá? E coloca o nosso chocolate. Prestígio tem que ser chocolate. Finaliza com o coco flocado, raladinho e mais grosso. E é isso aí. Nossos bolos de pote prontinho. Então, essa receita vai render mais ou menos 8 unidades. Esse pote é aquele de 250 ml. Ele pesa aí em média 180 gramas, tá? Nesse pote. Eu vendo ele a 8 reais hoje. E é isso aí. Fica muito gostoso mesmo. Depois eu tiro uma foto dele. Depois que ele gelar, ele vai dar uma endurecida nos cremes, né? Vai ficar perfeito. Eu vou tirar uma foto pra vocês. Peço desculpas por não aparecer os comentários aqui pra mim. E agradeço muito pela oportunidade aí que a Adriane convidou a gente. Fiquei muito feliz mesmo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Que façam. E depois, se vocês fizerem, me avisem se gostaram, tá bom? Um beijão e até uma próxima. Tchau!